Bem-vindo, estranho, ao lado norte de Orion Dake. Oi, Mona. O que aconteceu? Você acredita que a Blair fez aquilo comigo de novo? Ah, sei lá, se vira. A gente se vê lá na escola. Nossa, eu realmente não lembro, mas era algo bem chocante. Chocante? E você esqueceu? Fala sério, Crystal. Fala logo, Estrela. Eu tô morrendo de curiosidade. Beleza, se prepara, porque isso vai mudar essa cidade. Hoje, pessoas nascidas do Sul estudarão com os do Norte, aqui em União. Não somos amigos, somos inimigos, entendeu? Sempre fomos e sempre será assim. Não ache que eu vou mudar só por causa de uma novidade. Na verdade, eu não sei por que você me odeia. Olha só, eu sou tão legal, pra que essa rivalidade foi um bonitão aqui? Se quer tanto saber o meu nome, é só perguntar. Cabeça de vento. Só podia ser do outro lado de lá mesmo. Olha aqui, passa logo antes que eu me estresse. É, ela já tem um namorado. Realmente, os caras desse lado são bem estranhos.